o soldado foi que você tá fazendo tô fazendo conta pra mim soldar tô fazendo conta tô com dois e meio não é assim não não é assim não como é que é então então você me explica por te ensino vou ensinar pra você vou ensinar pra você nesse vídeo a como regular sua máquina de solda vou te passar a real beleza e fala galera beleza pessoal galera o vídeo hoje é sobre regulagem de amperagem ou corrente como você regular a amperagem da sua máquina de solda o iniciante o robista às vezes tem muita dificuldade com esse tipo de assunto na prática porque às vezes fica preso a tabela a cálculos vou entregar pra vocês galera a real a real na prática o que a gente faz no dia a dia na casa do cliente o que a gente faz no trecho nas indústrias eu trabalhei cinco anos como soldador industrial numa siderúrgica carteira assinada de soldador e tenho 28 anos que eu trabalho com solda vou entregar pra vocês o que funciona beleza pessoal espero que vocês gostem o canal aqui você sabe se você tá chegando agora eu te convido a se inscrever aí no canal ativar as notificações convido você deixar o like também para fortalecer nosso trabalho canal que é serraleria dicas de soldagem e ferramentas artesanais vamos para o conteúdo pessoal a primeira coisa é que eu vou falar para vocês qualquer questão de vocês estão com um problema na regulagem mas às vezes não é só regulagem é a regulagem da máquina e a técnica também de soldagem esse vídeo vou mostrar todos os detalhes de como regular uma máquina de solda tá legal agora você tá com problema com técnica depois que você assistir esse vídeo eu vou deixar dois vídeos aqui ó no começo da descrição sobre técnica de soldagem e por que eu tô falando isso porque galera a soldagem é um serviço 100% artesanal põe isso na sua cabeça soldagem é serviço artesanal soldar é uma arte então você tem que unir técnicas e conhecimento eu vou passar para vocês as manhas hoje de regulagem mas você também tem que ter técnicas de soldagem para exercer uma boa soldagem tá legal quatro elementos que vão influenciar diretamente na hora de você regular os parâmetros ali da soldagem quatro elementos porque que varia às vezes eu mostro um vídeo aqui você vê um vídeo porque eu não tô conseguindo soldar na peragem do cara lá porque que isso acontece da diferença de uma máquina para outra de marca de máquina da diferença às vezes na distância dos fios a distância da extensão a distância dos cabos da máquina de solda a voltagem às vezes está soltando 220 110 volts até o eletrodo que você usa uma marca para outra às vezes você tem que mexer na regulagem por isso que eu vou te ensinar a forma correta de regular uma máquina de solda para você não ficar preso em cálculos e em tabelas que às vezes não funcionam tô te passando a minha visão a minha experiência minha máquina de solda é uma bivolt é a estarar que 200m tá legal os meus cabos aqui tem aproximadamente 6 metros o cabo positivo tem 6 metros a terra o cabo negativo ele tá mais ou menos com 3 metros tá legal então para você ter uma ideia eu tenho aqui na oficina 220 110 eu vou fazer essa aula a 110 volts tá porque a maioria dos roubistas aí a galera que faz serviço na casa dos outros trabalha 110 tá então estou 110 volts tá legal então galera a galera não fique preso a cálculos a tabelas a normas não fique preso a isso esse botão aqui foi feito para rodar não tenha medo de experimentar os parâmetros esse botão que foi feito para usar o problema que a galera fica preso tem medo de rodar esse botão aqui faça os seus experimentos o eletrodo que eu estou utilizando neste teste aqui ele é todo dois e meio tá é um 63 e estamos soldando duas cantoneiras de espessura de um oitavo 3 milímetros então vou fazer vários cordão que vou mostrar para vocês as diferenças vou fazer um cordãozinho a 50 a 65 a 75 a 110 vamos fazer um teste aí a 50 amperes a 50 amperes a 75 tá como é que as coisas ó eu falei que eu ia fazer a 50 a 65 a 75 a 110 via necessidade de experimentar o 85 amperes vou mostrar para vocês agora vou testar 110 vamos tentar só para soldar isso aqui a 110 amperes tá galera vou explicar um por um tá pessoal é essa característica aqui ó começa da broca tá vendo não dá fusão não não fica contínuo o cordão esse problema aqui ó amperagem baixa não fique preso a números a minha aqui a minha situação aqui a 50 não deu a amperagem baixa pessoal lembrando que eu estou a 110 volts tá a 220 volts dá diferença também por isso que vocês tem que fazer esses testes que eu fiz aqui 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 a 65 a amperagem baixa baixa ainda tá acumulando muito material aqui ó tá acumulando material e a fusão tá pouca a 75 começa a melhorar mas eu não tô satisfeito ainda a 75 a 110 volts tá vendo vamos ver a próxima galera olha a situação pra mim aqui o melhor que eu encontrei nas minhas condições foi 85 amperes tá vendo deu um cordão mais uniforme deu fusão não deu mordedura aqui eu fiz um teste a 110 ó já começa a espalhar muito material derreter muito material fura tá vendo pra mim aqui a 110 não deu mas de repente na sua máquina você vai ter que colocar ainda mais que 85 observe a característica o visual do cordão ó derreteu legal material não deu mordedura não deu excesso de material tá vendo observe a o aspecto visual do cordão ele fala muito pra gente da amperagem pra mim aqui 85 deu 110 foi muito aí galera confirmando aí né aí já quando eu acertei a amperagem a 85 eu fiz um cordão direto depois eu fiz outro cordão reforço você pode ver ó ficou top tá vendo fiz um cordão depois fiz outro cordão de reforço a 85 amperes eletrodo 2,5 chapa de 3 milímetros cantoneira e a 110 volts tá 85 amperes foi o que eu encontrei pra mim aqui de melhor pra esse material pra esse material pra esse material pra essa posição posição 2f essa função chama 2f aqui ó foram feita três soldas até 75 amperes até 75 amperes que começa da fusão aqui não deu a 65 e a 50 amperes não deu penetração ó tá vendo ó 85 amperes ó aqui já foi 110 já começou a furar lá furou a chapa ó aqui 85 amperes ó lá ó 85 amperes ó você vê como é que a solda ela deu penetração lá tá vendo na chapa 14 aqui técnica de ponteamento a 50 não ficou legal não não deu fusão tá vendo olha a 75 ó aqui já consegui melhorar 75 técnica de ponteamento ó que top a casca saiu sozinha lá ficou top quer dizer na outra eu consegui 85 não foi aqui já encontrei melhor 75 no 2 e meio mesmo eletrodo só que aqui é chapa 2 milímetros outra na chapa 3 é 3 milímetros oitavo então essa situação aqui 75 amperes ficou top aqui ó 110 amperes é muita amperagem tá então galera é por isso que eu falo com vocês pra cada situação vocês vão ter que regular esquece foge de morte para fazer conta galera então o principal é você experimentar você experimentar a amperagem fazer teste porque vai da diferença como disse tem vários fatores que vão contribuir para a diferença de amperagem de um lugar para o outro máquina posição de soldagem tá legal então tem que experimentar galera não adianta você ver no vídeo o cara conseguiu fazer a solda lá a tantos amperes não quer dizer que você vai conseguir fazer exatamente com a mesma quantidade de corrente ou amperagem entendeu galera tem que fazer os experimentos aí no seu local com a sua máquina na posição que você vai soldar com o eletrodo que você vai soldar espessura de chapa por isso que não dá para ficar preso a cálculo não dá para ficar presa tabela isso depende de muita coisa entendeu pessoal tinha que falar isso pra vocês aí para abrir a visão da galera aí para qualquer material para qualquer eletrodo você vai ter que testar experimentar e experimentar se teve uma vez que eu tava soldando numa granja uns 40 50 metros de extensão solda que eu faço na serraleria aqui a 70 peres eu tive que colocar na máquina 110 por quê porque não tava chegando 110 volts lá estava chegando menos então galera vai depender desses fatores todos a energia é eu espero que eu tenha esclarecido para vocês aí e eu joguei a real para vocês então galera é isso por hoje fica com deus até o próximo vídeo forte abraço galera e aí